Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio à solidão e pensamentos vãos O teu abraço misto, sustento e mostra a direção Em meio à dor, olho pro meu Senhor É como o bálsamo, tu és o bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és o bálsamo, tu és o bálsamo Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui Em meio à solidão e pensamentos vãos O teu abraço misto, sustento e mostra a direção Em meio à dor, olho pro meu Senhor É como o bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força e luz na escuridão Tu és meu bálsamo Tu és meu bálsamo É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama a Deus É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama a Deus É como o óleo que vai descendo Desde a cabeça até os pés Sou o teu templo, Deus Meu corpo clama a Deus Em mim, a dor Olhe pro meu Senhor É como o bálsamo Tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivio É meu amigo É como o bálsamo Tu és o bálsamo Lu! Tu és o bálsamo Tu és óbó Tu és o bálsamo Tu és o bálsamo Tu és a bálsamo Legenda Adriana Zanotto